Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala então, eu sou o amigo Juninho Pereira, estamos em mais um vídeo vlog na estrada com tradição. Estamos na cidade de Iapim, Minas Gerais, estamos próximo na verdade da cidade onde nós vamos tocar, nós vamos tocar em São João do Oriente, é um lugar legal aqui no Estadão de Minas Gerais. E eu estou num lugar muito fantástico aqui, o que eu gostaria de mostrar pra vocês, vocês devem estar ouvindo o barulho aí. Olha lá que interessante rapaz, uma ponte cara, há muito tempo eu não via essas pontes, essas pontes aqui eu via quando eu ia na minha cidade de Ponta Porã, passava ali por Amambá e pra ir pra cidade de Coronel Cipucá, no meu estado que é o Mato Grosso do Sul, quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, eu lembro perfeitamente dessas pontes que nós passávamos de madeira, eita, coisas do tempo muito forte, muito resistente. Olha que lugar fantástico nós estamos aqui, você pode ouvir aí também o barulho da água batendo naquelas pedras ali, ó, um lugar muito legal. E lá em cima, gente, é o hotel onde nós estamos hospedados, lá tem uma vista do meu apartamento ali, que dá uma vista pra esse lugar muito fantástico. E essas são as vantagens de andar por esses lugares do nosso Brasil aí, por onde a tradição passa. A tradição anda por muitos lugares, hoje nós estamos aqui em uma distância de mais ou menos 1.600 km da nossa cidade, que é Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pra fazer festa com esse povo aonde. Gente, beleza? Hoje não vai dar pra mostrar muita coisa dos bastidores, passagem de som, porque nós estamos a uma distância consideravelmente boa daqui do hotel até o palco. Então não vamos conseguir fazer muita coisa, mas eu gostaria de entrar aqui um pouquinho realmente pra marcar o vídeo desse lugar aqui tão legal, e tão fantástico, que nós vamos tocar, que é São João do Oriente. Galera, que super interessante. Enquanto eu gravava o vídeo aqui, olha o que eu achei aqui, cara, olha. É super manso, deixando eu passar a mão nele. Olha aí, cara. Interessante, cara. Na verdade, se ele passar pra cá, eu tomo um tombo que não é brincadeira. Olha aí. Ele tá preocupado com a minha presença aqui, com certeza. Eu não sei quem está no chifre, deve ser alguma coisa que os dons correm, pra fazer barulho, ou pra ele atravessar, alguma coisa nesse sentido. Interessante, né? Gente, hoje acabou se tornando um vlog super diferente, super interessante. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto desses lugares fantásticos, que é o mato, enfim, que é a água. O cantar dos pássaros ali, você pode ver que tem uns patos ali, não sei se você vai conseguir ver devido à distância. Mas é um lugar muito legal, me chama muito a atenção. Sempre quando eu posso, eu faço um bate-papo com a minha mãe, conversando um pouquinho sobre esses lugares, sobre esses animais. Então, aqui quem viveu, quem conheceu a roça, quem viveu no campo, eu acredito que essa seja uma vista incrível. E aqui tem uma estradinha que eu estou subindo, eu não sei aonde vai dar isso aqui, mas eu vou subir ali pra ver onde vai dar essa estrada, pra mim mostrando mais pra vocês. Confesso que hoje, então, é um vídeo diferente, é um vídeo vlog mostrando o lugar onde eu estou, e realmente eu amo esse tipo de lugar aqui. Há muito tempo eu não via esse tipo de formigueiro aqui, umas senhoras formigas, na verdade, né, gente? Olha aí que incrível. E essa ponte aqui, meu velho, me diz aí, aqui passa carro, acabei de ver umas caminhonetes, ah, aqui já desmoronou alguma coisa, então, enfim, é só um buraco que provavelmente quando tem chuva, tem os carros que passam. Cara, é super forte, eu estou aqui em cima da ponte agora, tendo uma outra vista, né, cansado aqui, eu não acho. É uma outra vista lá, naquele lugar vermelho, é o nosso hotel onde a gente está. É uma região bastante montanhosa, lugar bem diferente do nosso, enfim, que a gente está acostumado a ver. Mas estamos tendo o privilégio, então, de estar aqui nessa pousada, vamos tocar nesse lugar, esse lugar nessa pousada que se chama Pousada Renascer. É um lugar bem legal. Bom, gente, espero que você tenha gostado desse videozinho curtinho, então, aqui, mostrando um pouquinho da natureza, desse lugar tão fantástico, e como eu disse no início do video, que a gente tem privilégio de estar conhecendo e fazendo. Se você curtiu esse video, se você gosta do canal Juninho e Pereira, faça sua inscrição aí no canal, não esqueça de ativar o sininho de notificação e clicar em todos os videos, são três opções, clica no primeiro de cima, que é todos, para você ser notificado assim que sair novos videos. Muito obrigado por você que tem acompanhado, estou muito feliz aqui de estar fazendo esses videos, tinha uma nova etapa na minha vida, esses videos, esse canal do YouTube, essa companhia com vocês aqui, eu fiquei muito contente dos resultados que estou tendo aqui com os videos, a galera acompanhando, curtindo, comentando, isso é muito bom, é muito fantástico. E como eu disse, é um canal de grandes variedades, o meu assunto é música também, né, não coloco só como se fosse só música, aqui tem esses vlogs, tem esses videos, tem bate-papo, tem novidades de tudo quanto é tipo, beleza, gente? Um forte abraço, muito obrigado e até o próximo video.